Nós estamos nessa aí também, né, doutora? Estamos aonde? Nessa reportagem aí. Ah! É de vez em quando, eu já pensei, trisal não é? Não, nós estamos na reportagem aí. Ó, você se lembra como é que você estava há 10 anos atrás? Pô, a senhora até lembra porque foi lá separar a foto, né? Pediram a foto e nós tivemos que lembrar, né? É, eu lembrei também, peguei uma de 10 anos atrás. Será que você estava muito diferente do que está agora? Hã? Essa é uma nova onda do Instagram. Desafio dos Anos, né, que compara fotos atuais com fotos de 10 anos atrás. E aí, como é que será que estava eu, a doutora Márcia, o Rafael Augustos? Hã? Vamos ver. Tá vendo essa pessoa aí na foto? Esse sou eu há 10 anos. Sim, lembro. Mas e aí, você acha que teve muita mudança? Eu acho que era mais gordinha, sim. Eu me surpreendi. Tem a barba, né, de diferente e tudo mais. Continua sendo a mesma pessoa. Esse é o novo desafio do Instagram, comparar uma foto de 10 anos atrás com uma de agora. Mas, pra te falar a verdade, eu não lembrava como eu estava 10 anos atrás exatamente. Será que as pessoas, elas lembram de como elas estavam? Eu acho muito interessante, porque é meio que uma retrospectiva, né? Anos atrás, provavelmente, eu estava no colégio ainda, agora estou na faculdade, é uma outra fase da minha vida. Então, eu acho muito interessante. Eu pretendo fazer. Não fiz ainda, mas eu pretendo fazer. Eu me vestia de boneca e trabalhava aqui na 15. Eu fazia visita nos hospitais pela companhia Cia do Sorriso. Aí, tinha um trabalho que a gente vendia, os artesanatos. Estava aqui na Boca Maldita, trabalhando de ilustrador e calçada, onde eu trabalhei mais de 40 anos. Não tem diferença. Eu continuo sendo a mesma pessoa, saudável. Não tenho problema de saúde. Até agora, mais de um milhão de pessoas entraram na brincadeira, inclusive famosos. O cantor Alok foi um deles. Olha só o comparativo dele mais novo. Chamou a atenção de muita gente. Quanta diferença, hein? O nosso apresentador Eduardo Escola também entrou na onda. E olha ele aí, uma década atrás. E a doutora Márcia? O que acharam dela há um tempo? Mudou muito? E o Jasson Goulart? Até que não está muito diferente não, né? Mudanças físicas à parte, para esse psicólogo, as evoluções pessoais são bem mais importantes do que pode aparentar nas fotos. Eu comparar com mim mesmo pode ser interessante. Mas eu tenho que ter um cuidado, para não comparar também com os outros. Muitas vezes existe um excesso de comparação, um excesso de um padrão que é colocado como correto. E às vezes não é. Eu posso ter ali uma alteração estética, que às vezes não é aquela nossa. Olha como a pessoa está muito mais bonita, muito mais saudável. Mas eu posso estar muito mais feliz. Eu posso ter aprendido muitas coisas. Eu posso ter atingido minhas metas pessoais. Então, desconstruir algumas coisas que parece que a sociedade nos impõe. E buscar aquilo que faz sentido, aquilo que é saudável, aquilo que vai fazer você feliz. E essa exposição tem o seu lado bom, mas também pode trazer riscos à privacidade das pessoas. E até pode ser usada por criminosos para fazer fraudes, como reconhecimento facial das pessoas. Eu costumo falar que sempre tem os dois lados, né? O lado positivo, muito bacana, é que com esse reconhecimento facial, que é facilitado pela sua foto antes e depois, que pode ser usado em um banco de imagens, obviamente, ela facilita para encontrar pessoas que estão desaparecidas, crianças. O lado negativo é que você facilita a vida daquelas pessoas que querem praticar algum tipo de golpe, como, por exemplo, a falsificação de imagens para biometria. Mas o jogo está aí, a tecnologia está aí, é cuidar cada vez mais para não cair nessas focatruas. Pois é, tem que tomar tudo cuidado, né, doutora Márcia, né? Com tudo isso que disse aí o especialista em segurança e tecnologia. Agora, eu acho que cada momento é um momento, né? Aquele momento lá atrás que a gente estava, né? Daquele jeito, com outro aspecto físico, mas estava feliz, estava feliz. Hoje, dez anos depois, estamos felizes. Estamos felizes. Mais experientes, mais felizes. Eu acho a maturidade uma bênção, sabe? Ali naquela, quando eu fui lá, eu disse, poxa, o cabelo é tão curto, né? Mas é porque eu corria. E daí, o meu cabelo preso, ele acaba de vez. Então, naquela época, ainda corria, então estava o cabelo curto. Da corrida, eu senti falta. Mas da maturidade, olha como está curtinho. Da maturidade, não senti falta. Eu melhorei muito de lá para cá, sabe, Jansson? Evoluiu, né? Aprendi a lavar as coisas. O importante é isso, é a gente evoluir sempre, né? Mas que legal, que bacana. Está aí a brincadeira e o BG também não podia ficar de fora. Entramos nessa também. Valeu, Rafael Augustos, nosso super repórter. O duro foi.